Obrigado. Oi, galerinha. Olha quem está aqui. Eu, Gabigolzinho. Eu que vou dar aula para vocês hoje. O professor Wagner está doente. Ele está com essa virose. Está com a gripe. Então, sou eu que vou dar aula para vocês hoje. É a minha primeira aula no Péu Oeste. Eu, já aqui. Ai, meu Deus do céu. O campeonato brasileiro está bravo para mim. Os meus jogadores estão muito ruins. Então, eu vou dar aula que eu ganho mais. Ai, galera. Tudo bom com vocês? Péu Oeste. Quem não me conhece, eu sou o Gabigolzinho. Vocês me conhecem, né? Gabigolzinho. Vocês vão fazer prova domingo. Que bom. Foco total, tá bom? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Melhor agora. Ai, gente. Mas eu vou falar a verdade. Eu não sei dar aula ainda. Ai, meu Deus. Melhor deixar o professor Wagner, né? Uma boa aula para vocês. Assistam tudo, tá bom? Um beijo. Um beijo do Gabigolzinho. Tchau. Fala aí, galerinha. Tudo bom? Olha eu aqui. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ó, nós aqui, outra vez. Boa noite para o Oeste. Boa noite para todos e todas. Mas, melhor agora. Beijo, Gabigolzinho. Gente, um corre, corre. Eu estava no pré-ENEM. Saí do pré-ENEM. Caí aqui no pré-URS. Eu estava no pré-ENEM, agora há pouco. Desliguei a aula lá para vir para cá. Falei, galera, pré-ENEM tem que sair. Eu vou para o pré-URS. Entendeu? Porque eu vou dar a última aula para vocês. Ah, não. Amanhã vocês têm uma aula de TAMI, né? Seria a última hoje. Mas é a última de matemática. Última da sexta-feira. Boa noite para todos. Galera, eu estou esbaforido. Esbaforido. Estava lá no pré-ENEM mesmo. Agora já estou aqui no pré-URS. Semana passada eu ia dar, mas babou o negócio. Mas não faz mal. Estou aqui para compensar a aula de semana passada, tá bom? Galera, preste atenção. Material está lá no grupo. O que está aí, Jéssica, postaram, tá bom? Última de matemática. Boa noite para todos. Deixa eu ver. Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, Dandara. Boa noite, Emily. Boa noite, todo mundo. Gente, pergunto para vocês. Para começar a aula. Estão preparados para domingo? Vocês estão preparados para virar o Ergiano? Não sei nem falar essa menina. O Ergiano. Vocês estão preparados? Estão nervosos? Não fica nervoso, não. Não adianta ficar nervoso. Agora não adianta mais. Relaxa, relaxa. Assiste a aula agora. Assiste a aula amanhã de Tami. E relaxa. Agora deixa na mão de Deus. Integra na mão de Deus, tá bom? Preparada. Mas a ansiedade hoje está a fogo. Não, Júlia. Júlia é sim. Júlia. Não adianta, não adianta. Calma, calma. Não adianta. Fica com ansiedade. Fica calmo. Preste atenção. Ansiedade vai te levar a errar. Então não erra. Não fica ansiosa. Relaxa, relaxa. Deixa na mão de Deus. Bota em prática, galera. Tudo que vocês aprenderam. É hoje. É hoje. É amanhã, último dia. Aí, ó. Passa um sábado. Vai sair sábado não, hein? Passa um sábado tranquilão. Não pense nem em sair sábado pra vocês amanhã não, hein? Sábado em casa. Relaxa. Come uma coisinha leve pra não dar dor de barriga, tá? Ansiosa demais. Não fique ansioso. Come uma coisinha leve. Tá? Vai preparado pra domingo. Ok? Estou torcendo por vocês. Vou virar a câmera pra gente começar, tá? Pra gente começar. Ok? Galera, peguei umas questões que não foram trabalhadas ainda. Material tá com vocês aí no grupo, tá? Olha só. Só queria falar uma coisa pra vocês. Vou começar de trás pra frente, tá? Essa aí é a última questão. Sabe por quê? Porque eu desenhei ela já ali. Então, pra eu não perder tempo, eu já desenhei. Tô começando pela última questão, tá? Eu tô preocupada por não estar. Olha só. Dandara tá preocupada por não estar ansiosa. Pô, Dandara, relaxa então. Que beleza. Que beleza. Tá mais do que certo. Galera, então preste atenção. Entenderam, né? Tô começando pela última questão do material. Então, desce lá no material, vai pra última questão. Vai pra última questão do material lá. Tá? Vamos começar? Vamos começar? Bora, bora, bora. Vou ler pra vocês. Vou ler pra vocês a questão, tá? Bora, bora, bora. Vou ler, galera. Então, o material tá no grupo. Tô começando pela última questão. Tá dizendo assim, olha só. Galera, me pergunta. Não sabe? Me pergunta. É hoje. Última aula de matemática. Encerrando com chave de ouro. Então, não sabe? Me pergunta. Não saia com dúvida de ouro, não. Uma rede é formada por triângulos e equiláteros. Isso aqui é uma rede. Só triângulos e equiláteros. Tem os três lados iguais. Ou seja, cada pedacinho desse tem o mesmo tamanho que o outro, tá? Congruentes. Congruentes quer dizer iguais. Conforme a representação abaixo. Tá aí, ó. Uma formiga tem uma formiguinha. Olha só. Uma formiguinha. Ela está aqui, ó. No ar. No ar. E se desloca até o ponto B. Então, a formiguinha, galera. A formiguinha vai sair daqui do ar e vai até o B. Sobre o lado dos triângulos. Percorrendo X caminhos distintos. Cujos comprimentos total são dados por D. Sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os cumprimentos desse caminho. X equivale a... Então, pensa comigo. Não vou dar resposta para vocês. Estou igual você. Nem fala. Mas vamos conseguir. Já conseguiu. Galera. Vocês concordam? Olha para cá. Atenção. Sempre cai na UERJ uma questão dessa. Eu acho que eu já fiz. A outra professora, a Francene, também já fez. Uma questão da bolinha, tá? É muito parecida com a bolinha que cai. Vocês concordam? Boa noite, Bia. Que essa formiguinha que está aqui, ela pode fazer vários caminhos? Só que está dizendo aí que é o menor caminho. Ela pode... Olha só. Vou fazer o caminho errado. Ela pode vir para cá. Vim para cá. Vim para cá. Vim para cá. Vim para cá. Depois descer. Depois descer. Depois descer. Depois descer. Depois descer. Depois subir. Depois subir. Depois subir. Você concorda que esse caminho vai andar muito? Então. Ele quer o menor caminho. Vamos fazer o menor caminho? Existem vários. Vamos botar. Alguém pode me dizer. Eu vou fazer um caminho aqui, tá? Depois eu quero outro caminho de vocês. Boa noite. O menor caminho. Olha, eu vou fazer assim, ó. Andei uma. Andei duas. Andei três. Andei quatro. Vou botar aqui, ó. Esquerda. 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 Depois foi para onde? Para cima. Para cima. Olha só o caminho que eu fiz, hein? Esquerda, 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 esquerda. Para cima, para cima. Esse foi um dos caminhos que eu fiz. É o menor caminho possível. Alguém pode me dizer outro caminho que não seja esse, mas que só use seis? Ou se alguém souber um caminho menor, pode me falar. Alguém pode me falar outro caminho que não seja o meu? Pode escrever aí, ó. Ó. Esquerda, cima, para baixo. Se quiser usar para baixo, bota B. Se for para a direita, bota D, ó. Vamos botar E esquerda, C cima, B para baixo e D direita. Vamos lá. Nicole botou um caminho. Vamos ver o caminho de Nicole, hein? Vou fazer o dela. Cima. Esquerda. 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 E cima. Olha só. Também usou. Olha o caminho de Nicole. Vamos botar outro caminho aqui, ó. Olha o caminho de Nicole. Cima. Esquerda. 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 Cima. Opa! Emily botou outro. Vamos ver o outro de Emily. Vamos ver o de Emily, cara. Vamos ver se o de Emily também está bom. Ih, agora está... Vamos lá. Emily botou. Esquerda. 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 Já me perdi o de Emily. Esquerda. Para cima. Esquerda. Esquerda. Para cima. Esquerda. Olha só. O de Emily. Vou botar o de Emily aqui, hein. Olha o de Emily. Esquerda. Cima. Esquerda. Esquerda. Cima. Esquerda. Ó, Vitor também. Cima. Esquerda. Cima. Esquerda. Esquerda. Galera. O que que você... Vou pegar só esses três aqui. Vocês perceberam que há uma coincidência ali? Vocês perceberam que há uma coincidência? Todos eles usaram quatro esquerdas e dois para cima? Mas vocês perceberam isso? Conseguiram perceber? Tranquilão? Perceberam isso? Então. E Bob entrou, galera? Vocês conhecem Bobzinho? Bob é meu cachorro? Eu começo da aula e Bob é toda a aula do Praia e Linha. Vocês perceberam? Todo mundo percebeu isso, né? Olha só. Então. O que que é isso? Alguém pode me dizer que matéria é essa? Vocês conhecem Bobzinho? Vou mostrar Bobzinho pra vocês. É porque ele quer assistir a aula. Ele tem ciúme do gado do gado. Bob! 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 Peraí, gente. Peraí, Bob. Bob! Bob sumiu. Gente, Bob sumiu. Bob! Gente, olha o Bobzinho. Vocês conhecem Bobzinho? Bob! Dá um tchau pra eles. Fala pra eu, Erge. Olha o Bobzinho aqui. Bobzinho é meu pôde. Olha o Bobzinho. Dá tchau. Tá bom? Galera. Oh, fofo! Gente, vocês acreditam que o pré-eném me humilhou? Eles falaram... Eu tenho a maior cara de ter um pitbull e ter um pug. Você acredita que eles falaram isso pra mim? O maior cara de ter um pitbull e você ter um pug. Vamos lá, galera. Isso aqui é uma permutação. Por que que é uma permutação, galera? Presta atenção. Tá repetindo. É uma permutação com repetição. São quantos caminhos? Seis caminhos. Permutação com repetição. Reflete muito. Reflete muito sua personalidade. Que isso? Meu dog achará dele. Minha personalidade é de um pug? Entendi nada. Deixa eu falar. Eu sou ruim de interpretação. Então, seis caminhos. Só que se repetiram. Olha aqui. Dois seis e quatro es. Vocês entenderam, galera? Permutação com repetição. Repetiram. Dois seis e quatro es. Meu pug é lido. Vamos lá, galera. Como que eu resolvo isso? Seis fatorial. Dois fatorial. Quatro fatorial. De novo. Seis é o total de elementos. Dois e quatro são as repetições. Repetições. Galera, vou abrir o seis. Seis, cinco, quatro. Por que eu paro no quatro? Para cortar o quatro com o quatro. Galera, o que sobrou em cima? Seis vezes cinco, trinta. O que sobrou embaixo? Dois fatorial. Dois fatorial é dois vezes um, dois. Logo, a resposta. Existem, sabe quantos caminhos? Quinze caminhos diferentes. A pergunta é... Um pastor alemão? Putz grilo! Putz grilo! Galera, a pergunta é... Vocês entenderam essa questão? Sim ou não? Eu só passo para outra se vocês entenderam essa. Diana, você também tem um bob. A pergunta é... Vocês, trinta e dois, entenderam a questão? Sim ou não? Fácil. Entendi. Galera, atenção nessa questão, por favor. Sempre cai questão de permutação. Ok? Então, copia aí. Façam para a gente ir para a próxima. Para a gente ir para a próxima. Vamos para a questão dois. Façam aí, por favor, para a gente ir para a próxima. Essa foi a última, tá? Eu só pulei, tá? Agora vamos para a primeira. Galera, eu peguei uma... Me pediram, semana passada, no grupo, para fazer uma de matriz. Professor, faz de matriz? Eu peguei uma de matriz para fazer, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos para a próxima. Peguei, claro, que duas de probabilidade. Porque, olha só. Anota aí. Anota aí. Se não cair probabilidade, vocês podem me chamar, a partir de hoje, de astrojuto. Não me chamo mais Wagner. Vai cair probabilidade. Vai cair probabilidade. É fato. Eu não conheço um ano na UERJ, só se der muito azar mesmo. Eu não conheço um ano da UERJ que não caiu probabilidade, tá? Vamos para a próxima, então, hein? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Segunda questão, hein? É a segunda, mas é a primeira do material, hein? Entendido. Júlia de Assis, que está ansiosa. Galera, é a primeira do material. É a de matriz, tá? Então, preste muita atenção que essa não é uma questão fácil, tá? Vou ler para vocês. Não é uma questão fácil. Precisa de muita interpretação. E eu quero que vocês me ajudem, que eu sou horrível de interpretar problemas. Os batalhões de inteligência militar desenvolvem formas para o envio de mensagens secretas. Sendo uma delas os códigos matemáticos que seguem os passos abaixo. Primeiro passo. O destinatário ou remetente possui uma matriz-chave C. Aqui, ó. A matriz-chave C é essa, ó. Uma matriz-chave C. Vou botar aqui a matriz-chave C. 1, 0, 0, 1, menos 1, e 2, 0, 0, 1. Primeira matriz. 2. O destinatário recebe do remetente uma matriz P. Vou botar aqui a matriz P agora, hein? Outra matriz. 15, 19, e 1, 40, 44, menos 10, 13, 13, e 0. Duas matrizes, C e P. Uma matriz P, tal que agora olha o mais importante. M, C é igual a P. Olha o que ele falou. Que a matriz M vezes a matriz C dá a matriz P. Atenção agora. Estou fazendo bem devagar. A matriz M vezes a matriz C dá a matriz P. Onde M é a matriz da mensagem codificada. Então, olha só. Essa matriz M que é a mensagem. Olha só. Atenção que isso é muito importante. A matriz M, essa que não está aqui ainda, é a que tem a mensagem secreta. Cada número da matriz M corresponde a uma letra do alfabeto. Assim temos. Ele botou aí, aqui. A letra A é 1. A letra B é 2. Está dizendo aí, galera. Está dizendo aí que a letra C é 3. A letra D é 4. E assim vai. Até a letra Z, que é 23. Vocês entenderam. Estão passando uma mensagem secreta. 4. Considere o alfabeto com 23 letras. Exclui o K, W, Y. Então, só tem 23 letras. É por isso que o 23 é o Z. O número 0 corresponde ao ponto de exclamação. Ah, ponto de exclamação é o 0. Está bom? A mensagem é lida e encontrada a matriz M. Então, e ele fala que a matriz M é M1, M2, M3. Galera, preste atenção agora. Que questão magnífica. Já são 6 as letras e 4 repete, o 2 repete o 5. Galera, tem a matriz M. Olha aqui. Ele falou que a matriz M é a matriz secreta. Ele falou que é M1, M1, M2. Está aí, tá? M1, 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 M2, 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 M3, 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 M3. Pergunta a vocês. Me ajudem, por favor. Me ajudem, por favor. Vocês sabem o que significa esses números aqui? Uma pergunta fácil. Eu quero saber se vocês sabem. Vocês sabem o que significa esses númerozinhos aqui na matriz? Todo mundo sabe o que significa esses númerozinhos aqui na matriz? Sim ou não? Se não souber, eu falo. Muito bom, Júlia. Galera, olha o que Júlia escreveu aí. Linha e coluna. Esse cara aqui está na linha 1, coluna 1. Esse cara aqui está na linha 2, coluna. Lembrando que é sempre linha e coluna, tá? Então, esse cara aqui está na linha 3, linha 3, coluna 2. A pergunta é... Valeu, Emily. Então, agora a pergunta é... Tem uma mensagem secreta, não tem? A mensagem secreta... Olha só, antes de eu fazer qualquer coisa, vamos usar. Vocês estão vendo as alternativas aí? Eu vou botar as alternativas para vocês. As alternativas é... Vou botar aqui... Ai, gente, caiu meu celular. Gente, caiu meu celular. Não, quebrou. Tomei um susto. Vou botar as alternativas aqui, ó. Brasil. Brasil. Olha as alternativas. Território. Quem vocês tomaram susto? Eu estou meio que susto. Território. Todos têm exclamação. Pantanal. Pantanal. Olha que questão... Caraca, essa questão aqui é magnífica, gente. Magnífica. Montanha. Vocês já viram essa questão na vida? Fala aí para mim se vocês já viram essa questão na vida. E guerreiro. Muito bem bolada. Guerreiro. Todos têm exclamação no final. Galera, pensa comigo. Eu não quero fazer sozinho. Pensa comigo. Não, professor. Não? Então, vão pensar comigo. Já dá para eu perceber alguma coisa. Gente, preste atenção. Nunca vi. Então, preste atenção. Esquece a matemática. Vamos tentar uma coisa. Olha só. Aqui não está a mensagem? O que eu já sei da mensagem? Que a mensagem, então, vai ter o quê? Nove letras. Nove caracteres. Vocês concordam comigo, sim ou não? Só digam. Se não sou bem, eu falo. Não, eu explico. Vocês concordam? Aqui é a mensagem secreta. Aqui está a mensagem secreta. Olha aqui. Não são nove? Mas nem lembro. Sim. Bom, então, olha só. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Já vou ignorar. Não pode ser essa. Porque aqui a mensagem é Brasil. Coxa, você tem sete. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não pode ser território. Concordam comigo? Vamos ver Pantanal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Opa! Pode ser Pantanal. Montanha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Opa! Pode ser Montanha. Pode ser Pantanal. Guerreiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não pode. Ou seja, vocês já escolhem. Que estratégia inteligente na moral. O quê? A estratégia dele ou a minha? Quero saber qual a estratégia que é inteligente. A do problema ou a minha? Melhor você falar que são as duas. Que estratégia foi essa? A minha de excluir? Perceber que eu excluí? Ou a deles? As duas. Cheio e braba. Ah, muito bom, hein? Vocês estão vendo como você sabe agradar o professor? Que eu sei que você está falando a estratégia dele, né? Tentando me enganar, sapadinhos. Então, galera, se são nove, eu já excluí essa, já excluí essa e já excluí essa. Mesmo que você erre a questão, você não saiba fazer, você vai escolher Pantanal ou Montanha. O que vocês vão fazer agora? Vão fazer o que ele pediu. Vamos lá. Ele mandou você pegar N, multiplicar pela quem? Pela C. Vamos multiplicar pela C, ó. Vamos multiplicar pela C. 1, 0, 0, 1, menos 1 e 2. 0, 0, 1. E isso tem que dar P. Galera, vocês sabem multiplicar matrizes? Eu chuto o Pantanal. Beatriz, você não vai chutar nada. Eu chuto o Pantanal. Não vai chutar nada. Você vai ter que descobrir se é Pantanal ou Montanha. C de Cristo. Para de chutar. Vamos lá. Como que eu multiplico? Linha vezes coluna. É assim que eu multiplico. Está mandando multiplicar. Multiplicar. Linha vezes coluna. Vai ter que dar essa aqui. Então, essa linha com essa coluna vai dar quanto? 15. Vocês entenderam o que eu estou fazendo? É sempre assim, ó. Linha com coluna dá o primeiro. Linha com coluna dá o segundo. Linha. Mas não vamos nem precisar fazer isso. Exatamente. Então, vamos multiplicar. M11 vezes 1. M11. M12 vezes 0. M12 vezes 0 dá 0. M13 vezes 0 dá 0. Então, vocês entenderam? M11 vezes 1. Vou botar aqui, ó. Vezes 1. Mais. M12. Estou botando. Vezes 0. Mais. M13. Vezes 0. Vezes 0. Isso tem que dar quanto? 15. Então, vamos lá? M11 vezes 1. É M11. M12 vezes 0 é 0. M13 vezes 0 é 0. Galera, olha o que que eu descobri, hein? Que a primeira letra é quanto? 15. Pergunta a vocês. Escrevam pra mim. Quem é? Quem é? Quem é a letra de número 15? Escrevam ali pra mim quem é a letra de número 15. Letra? É letra P. Ó. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. L, M, N, O. P. Morreu. Não preciso fazer mais nada. Qual é a alternativa? Pantanal. Vocês acertaram no chute. Galera, fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Vou até virar a câmera que eu gostei tanto dessa questão. Eu gostei tanto dessa questão que eu vou virar a câmera. Fala pra mim. Fala pra mim. Escreva isso. Seja verdadeiro. Vocês acharam essa questão bolada bem pra cacete, né? E não é difícil. Vocês acharam difícil? É só saber multiplicar a matriz. Linha vezes coluna. E o raciocínio, sabendo que eram nove litros, morreu. Escrevam pra mim aí. Gostei. Boa, né? Boa, né? Galera, qual é o nome dessa questão? Qual é o nome dessa questão? Ah, é matrizes. É matrizes. Adorei. É uma questão... É de matrizes. É matrizes. É uma questão de matrizes. É uma questão de matrizes, tá? É não. É não. É não o quê? É matriz. É uma questão de matriz. É uma questão de matriz. E lógica, né? Você tem que saber entender, né? É uma questão de matriz, tá? Multiplicação de matrizes, pra ser verdade. Galera, vocês... Olha só. Eu não botei trigonometria, porque eu vi que vocês estudaram muito trigonometria, tá? Mas vai cair trigonometria. Vocês conhecem a musiquinha, né? Eu inventei uma parte nova daquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. É assim, ó. Vamos lá, galera. Vamos estudar. Ângulos notáveis. É fácil de gravar. Pegue a tabela. Vamos preencher. Pra ficar mais fácil, é só você dizer. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai de 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Muito bom, hein? Gostaram da primeira parte da música? Adaptou. Eu adaptei. Claro, pra ficar mais bonita, né? Amei. Vamos lá, galera. Vamos estudar. Ângulos notáveis. É fácil de gravar. Pegue a tabela. Vamos preencher. Pra ficar mais fácil, é só você dizer. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Muito bom, né? Adaptei pra falar bonitinho. Galera, questão boa, né? Vamos pra próxima? Terceira questão. Vamos pra terceira questão hoje. Vamos que eu acho que agora é probabilidade, hein? Vamos que temos que dar probabilidade. Arrasou! Vamos lá. Galera, copia aí e façam print pra próxima. Print pra próxima. Essa questão realmente, tá? Vocês têm razão. Bem bolada pra cacete. Muito bem bolada essa questão. Muito bem. Gostei muito. Vamos lá, galera. Pra quem perguntou, é multiplicação de matrizes, tá? Vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Vamos ver sobre o que a questão é. Galera, terceira questão, tá? Vamos nós, hein? Vamos para a terceira questão. Simbora, meu povo! Vou ler pra vocês, tá? Opa, opa, opa! Chegamos à questão de probabilidade. Então, atenção. É uma questão de probabilidade. Vamos entender a questão, hein? Muita hora nessa calma. Para fazer um sorteio de um livro. Quatro amigos, quatro amigos, colocaram três bolas brancas. Então, olha só. O Bob tá batendo na porta. Ô, Bob! Pegadinha do vaguinhoinho, achou que eu tava sem som, malandro. Pego vocês sempre. Ha, 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 ha! Vocês, enganei vocês. Lá vai ele. Gente, não enganei ninguém hoje. Que absurdo! Não brinco mais com vocês. Não enganei ninguém. Que isso, gente? Vocês não sabem nem agradar o professor. Sacanagem. Mas tudo bem. Não faço mais. Não dá pra cair mais em vocês, né? Tudo bem. Não enganei. Então, são três bolas brancas e duas bolas pretas que tem na urna, tá? Decidirão que o primeiro a retirar uma bola preta, preste atenção, na urna tem três bolas brancas, ó, três bolas brancas e duas bolas pretas. Quatro amigos vão tirar. O primeiro a retirar a bola preta ficará com o livro de premiação. Na ordem alfabética de seu nome, cada um retira uma bola ao acaso, sem devolvê-la à caixa. Ou seja, peguei, joguei fora. Não tem reposição. A probabilidade do terceiro amigo retirar a bola preta. Então, vamos lá, galera. Atenção agora. Essa já tá velha, professor. Eu sei que tá velha. Fica assim, não, te amamos. Eu também. Eu também amo vocês. Eu também amo vocês. Acho que já fizemos essa com a outra professora. Já fizeram? Não sei. Se já fez, ótimo. Se não fez, vamos fazer de novo. Sim, sim, dia. Então, olha só. Primeiro, eu vou tirar o primeiro vai tirar a bola. Depois, vai o segundo tirar a bola. e o terceiro, o quarto, não importa pra mim, né? Então, vamos ver se vocês entenderam. Quem importa pra mim é o terceiro, não é o terceiro? Não é o terceiro? O primeiro vai tirar. Vem cá. Vem cá. Eu quero que o terceiro ganhe. Então, escrevam pra mim. Que bola que o primeiro tem que tirar? Tô fazendo. Que bola que o primeiro tem que tirar? Fala aí pra mim. Que bola que o Tombe diz aí? Que bola que o primeiro tem que tirar? Branca. Porque ele não pode ganhar. Então, é um total de três brancas num total de cinco. Concorda comigo? Branca. Olha só. O segundo também tem que tirar a bola branca pro terceiro. Então, agora, não tem mais três bolas brancas. São duas bolas brancas de um total de quanto? De quatro. E agora sim, galera. Esse terceiro aqui, ele tem que tirar uma bola preta. Agora pergunto. Quantas bolas tem lá? Só três. Galera, vamos simplificar? Dois vezes dois, quatro. Corta com quatro. Três. Corta com três. O que sobrou em cima? Nada. Sobrou um. O que sobrou embaixo? Cinco. Isso é 0,2. Significa quantos por cento? 20%. Ó. 1,5 é 0,2. 0,2 é 20%, né? Pergunta pra vocês. Faço essa questão? Tranquilona? Tranquilona essa questão? Probabilidade, hein, galera. Pelo amor de Deus. Vai cair. Vai cair muito. Sim, sim. Vamos para cinco. Que caia uma, sim. Dandara, tem outra de probabilidade, tá? Tem outra de probabilidade. Que caia uma, sim. Dandara, não sei se vai cair assim, assim. Mas que vai cair, probabilidade vai, tá? Muito boa. Eu tinha esquecido como montar. Ô, Ana Vitória. Presta atenção. Ana Vitória escreveu aí que esqueceu como montar. É só você perceber. Que eu teria que tirar três bolas. É uma bola, vezes outra bola, vezes outra bola. E você tem que lembrar que aqui não poderia ser bola preta. Aqui não poderia ser bola preta. Agora aqui tem que ser bola preta, né? Vamos para a próxima, galera? Vamos para a quarta questão? Quarta questão. Quarta questão. Galera, deixa eu falar com vocês uma coisa. Vou até falar uma coisa com vocês, sério. Depois vocês podem me cobrar. Vou virar a câmera aqui rapidinho. A gente vai para a quarta questão. Então, não sei se vocês sabem, mas eu me formei na UERJ, tá? Eu sou um ex-UERJiano. Eu me formei na UERJ. Na UERJ de São Gonçalo. Eu fiz minha faculdade de formação de professores na UERJ. Fiz matemática na UERJ. Eu fiz engenharia eletrônica também. Primeiro, eu formei em engenharia eletrônica na Beira de Almeida, no Rio. Aí, depois, eu passei para a UERJ de matemática. Aí, eu fiz aqui na FFP. Formação lá em São Gonçalo. A minha pós, eu fiz na UF. Minha pós de educação. Eu fui formado em educação matemática. Eu não tenho educação nenhuma, mas eu fiz educação matemática na UF, tá? Então, esses anos todinho que dou aula para a UERJ, que dou aula para a UERJ, o que eu posso sugerir a vocês? São sete questões de matemática. Só que tem duas, né? Tem duas interdisciplinares. Que envolve todas. Geralmente, ela é toda quase de matemática. Então, quase sempre são nove de matemática. Porque essas duas interdisciplinares são de matemática. Sempre envolve gráfico com porcentagem. Se você me perguntar, Wagner, quero dar uma focada amanhã, sábado. O que eu devo olhar e estudar de matemática? Posso garantir. Quer dizer, eu vou garantir que porcentagem vai cair. Vai cair porcentagem. Vai cair porcentagem. É fato que vai cair porcentagem. Porcentagem é fato. Você pode me cobrar depois. Porcentagem, pelo menos uma. Se não cair, duas. Probabilidade. Vai cair probabilidade. Vai cair, é fato. Porcentagem de probabilidade. E vai cair uma de geometria espacial. Não posso afirmar a vocês qual figura. Se vai ser um cilindro, se vai ser um cone, se vai ser uma pirâmide, se vai ser uma esfera. Mas isso vai cair. Vai cair probabilidade. Vai cair porcentagem. Vai cair geometria espacial. E vai cair geometria plana. Geometria plana. Geralmente, para achar a área de alguma figura maluca lá. Quatro. Eu já falei quatro. As outras três. Pode ser gráfico. Vai cair uma fácil de gráfico para você analisar o gráfico. Na interdisciplinar. Naquela interdisciplinar que envolve biologia, física, história, geografia. Todo mundo junto. Matemática. Vai cair uma de gráfico. Porque aí eles botam um gráfico ali junto. Agora, as outras três que eu não falei. Aí pode cair. Pode cair PA. Pode cair trigonometria. Pode cair função do primeiro ou do segundo grau. É muito. Geralmente, caio. Mas eu não vou assim. Vai cair. Vai cair. É fato. Mas assim. Eu posso garantir que porcentagem. Probabilidade. Geometria espacial. Geometria plana. Vai cair. Vai cair. As outras a gente pode chutar aqui várias. Pode ser uma questão de PA. Pode ser uma de matrizes. Pode ser uma de trigonometria. Por isso que nesse tempo todo. A gente estudou tudo isso. Tá bom? Tudo isso. Mas algumas são certas a cair. Vamos para a quarta questão? Vamos para a quarta questão? Quarta questão, galera. Vamos lá, então. Diz o seguinte. Muito boa. Só tinha esquecido. Sim, tem que cair fácil. Tem questão de geometria espacial no material? Então. O Giovanna. Hoje não tem. Mas olha só. Se você pegar nossas aulas anteriores. Todas que estão gravadas. Tem questão de geometria espacial. Todas elas tem questão de geometria espacial. Vamos para a quarta questão? Então, galera. É a outra de probabilidade. Não sei se vocês já viram essa. Mas. Essa aí é da UERJ. De 2019. Olha o tipo de questão que cai. De probabilidade. É tipo essa. Essa aí que eu vou fazer agora é da UERJ. A quarta questão é da UERJ. Preste atenção. Cinco cartas de um baralho estão sobre uma mesa. Duas delas são reis. Eu vou desenhar aqui, tá, galera? As cinco cartas. Vou botar aqui mais ou menos, tá? Não sei se vocês já viram essa questão. Mas é muito boa. E é típica da UERJ. Então, aqui é rei. Aqui é rei. Aqui também é rei. Aqui é as. Aqui é sete. E aqui é dez. São as cinco cartas que tem. Após serem viradas para baixo e baralhadas, uma pessoa retira uma carta da ocasião e, em seguida, retira outra. Então, olha só. Já sabemos o seguinte. Vou tirar uma carta. e depois, e... Vou ter que multiplicar, ó. Eu vou tirar uma carta e vou multiplicar outra. Então, vou ter que tirar outra. Vou multiplicar. O que ele quer? A probabilidade de sair rei apenas na segunda retirada, galera. Rei na segunda retirada. Então, olha só. Pensa comigo. Vocês já viram essa questão? Já fizeram essa questão aí? Ele quer rei aqui, ó. Ele quer rei aqui, ó. Só aqui, ó. Aqui tem que sair rei. Aqui não pode sair rei, tá? Nunca vi. Nunca vi. Então, olha só. Presta atenção. Eu acho que vi, professor, no primeiro exame com você. Ah, é. Não sei. Provavelmente, no primeiro exame, eu posso ter passado para vocês. Por quê? É uma questão que sempre cai, galera. Então, vamos lá. Temos cinco cartas. Na primeira retirada... Eu vou tirar a primeira retirada. Tem cinco cartas lá. Na segunda retirada, já não tem mais cinco cartas lá. Tem quatro, tá? Na primeira retirada, cinco. Na segunda retirada, eu peguei e não repus a carta. E eu quero que saia rei apenas aqui. Então, aqui não pode sair rei, galera. Não pode sair rei. Quem é? Três. E aqui tem que sair rei. Pô, galera. Dois. Só multiplicar, né, galera? Seis sobre vinte. Vou simplificar por dois, né? Três sobre dez. Que é zero três. Significa o quê? Trinta por cento, né? Qual é a alternativa? Peraí. Ah, tá aqui, ó. Tá em forma de fração. Três sobre dez. Mas é trinta por cento, tá? Trinta por cento. Três sobre dez. Galera, questão típica da UERJ, tá? Típica da UERJ. Ok? Copia aí, faça um print pra gente ir pra próxima. Letra D, letra D. Exatamente, Vitor. Letra D. Galera, estamos chegando numa questão. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Eita, lelê. Peguei uma questão muito boa. Vamos lá, hein? Quinta questão, hein? Quinta questão, hein? Atenção agora, hein? Vou ter que explicar. Primeira coisa. Antes de eu botar a questão aqui. Fala, em Braninho. Quem conhece aqui o ciclo trigonométrico? Você fazendo está muito fácil. Obrigado, João Elba. Muito fácil. Agora escreva pra mim aí. Quem conhece o trigo... O trigo não. Puta que problema. O trigo não, gente. Ai, que vergonha. Fiquei tudo gravado. O ciclo. Não é o trigo. Quem conhece o ciclo... O ciclo não. O ciclo... O ciclo trigonométrico. Professor, você acha boa revisar amanhã? Também juros simples e composto? Acho. Acho bom. Muito bom. Muito bom, tá? Eu acho que eu conheço. O trigo. O trigo não. Conheço ou não? Vocês conhecem o ciclo trigonométrico? Então, eu vou apresentar ele pra vocês, pra quem não sabe. Primeira coisa, pra fazer essa questão. Primeira coisa. Isso aqui é o ciclo trigonométrico. Tá meia torta aqui, né? Atenção. Primeira coisa. O eixo, o ciclo trigonométrico, ele começa daqui, ó. Daqui. Eu digo aqui que é o zero grau. Então, já que vocês conhecem, pra onde que eles giram? No sentido anti-horário ou no sentido horário? O ciclo roda pra cá, sentido horário, ou ele roda pra cá, sentido anti-horário? Falem pra mim. Júlia Botuc é anti. Eu sou anti-bascaíno. Anti-palmeirense. Anti-horário. Muito bom. Então, o ciclo, ele roda pra cá. Aqui é o sentido positivo. Aqui é o sentido negativo. Se ele rodar pra cá, ele tá rodando negativamente. Então, quando ele sai daqui e vem pra cá, ele gira 90 graus, né? 90, ó. Mais 90, ele chega aqui a 180. Mais 90, ele gira aqui 270. E quando ele volta pra cá, 360. Em forma de pi. Pi. Radiando. Radiando. Pi. Vale 100. Alguém me perguntou lá no pré-enam que eu fiz essa questão também. No pré-enam, não. Eu fiz no pré-militar, eu acho. Wagner, pi não vale 3,14? Sim, quando a gente tá lidando de comprimento, números, aritmética. Quando a gente tá lidando com ângulos, pi vale 180, né? Então, aqui é o pi sobre 2, né? Pi por 2, 180 por 2. Aqui são 2pi, ó. E aqui é 3pi sobre 2, tá? Esse é o ciclo trigonométrico. A gente diz que aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante, tá? Então, estamos aí com o ciclo trigonométrico todo. Primeiro quadrante é aqui, ó. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. Quarto quadrante. Vocês poderiam me dizer o que que seria a palavra congrus? Ele fala ali em congrus. Alguém saberia me dizer o que que significa essa palavra? Alguém saberia me dizer o que que significa essa palavra? Congrus. Congrus. Alguém saberia me dizer? Na mesma posição? Exatamente, Júlia. É a mesma coisa que congruentes. Iguais. Eles estão na mesma posição, no mesmo lugar. Na mesma posição. Exatamente na mesma posição, tá? Eles estão na mesma posição aqui no ciclo. Então, o que que nós vamos fazer? Olha pra cá. Ele quer saber se esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são congrus e em que quadrante eles estão. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui? 480, né? O que que você vai fazer? Ou se você souber que 480 é uma volta e mais 120, você pode fazer isso aqui, ó. Você pega 480, tira uma volta inteira, sobra 120. O que que significa, galera? Que ele girou, ó. Ele girou, girou e parou aqui no 120, ó. Parou mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Ele parou aqui, ó. Então, aqui está o meu 480. Ok? Tranquilo? Ele girou 360 e faltou girar ainda 120. Então, 480 parou no segundo quadrante. Ok, né? Só que agora, cuidado aqui, ó. Esse aqui girou negativamente. O que que eu vou fazer aqui primeiro, turma? Vou trocar o pi por 180, tá vendo? Vamos trocar o pi por 180? Menos 4, pi vale 180. Aqui, ó. Pi vale 180. Menos 4 vezes 180, dividido por 3. isso aqui vai dar menos 720 dividido por 3. Isso aqui vai dar menos 240. 240. A pergunta é... Então, esse cara aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Ele girou 240 nesse sentido. Então, vamos girar com ele? Ele girou quanto? 90. Girou mais quanto? 90, 180. Falta girar quanto? 60. Olha só. Ele vai cair exatamente aqui, ó. Porque, olha só. Vou desenhar aqui melhor pra vocês. Deixa eu só apagar isso aqui pra vocês entenderem melhor. Vamos só entender aqui melhor. Ó. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Não é assim, ó. Marquei aqui, ó. Aqui tá um 90, não tá 90? 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 160, 160, 160. Então, aquele ali parou aqui, ó. Parou aqui, ó. Parou aqui, certo? O 480 parou aqui. Vocês estão me entendendo? 480 parou aqui. Ok? Esse girou 240. Vamos lá? Girou 90. Girou mais 90. Girou 180. Falta girar quanto? 60. Vamos girar 60? 10, 20, 30, 40, 50. Opa, olha só onde ele parou. Ele parou aqui, ó, no mesmo lugar. Vocês conseguiram ver isso? Ele parou, ó. Andou 90. Andou mais 90, 180. Fica andando 240. Faltava 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ele parou no mesmo lugar. Então, digam para mim. Qual é a alternativa? Eles estão no segundo quadrante e eles são cômodos. Alternativa B. Eles são no segundo quadrante e cômodos. Me fizeram a seguinte pergunta. Vocês entenderam? Eu estava dando isso aqui semana passada, no outro curso. Me fizeram a seguinte pergunta. Wagner, se ele parasse por acaso aqui? Um aqui, um aqui. Eles estariam no segundo quadrante. Mas ele, apesar de estar no segundo quadrante, eles pararam em um lugar diferente. Eles seriam cômodos? Não, eles não seriam cômodos. Eles são só cômodos porque eles pararam exatamente no mesmo lugar. Se eles parassem aqui, eles estariam no segundo quadrante, mas eles não seriam cômodos. Capitaram? Lorraine achou difícil. E Giovanna, olha lá, Giovanna, nem tinha lido, galera. E Giovanna perguntou a mesma coisa. Giovanna, você conseguiu entender? Eu respondi para você sem saber que você tinha perguntado. Você conseguiu entender, Giovanna? Galera, vocês entenderam a pergunta de Giovanna? Tinha que parar no mesmo lugar ou só no mesmo quadrante? Tinha que parar no mesmo lugar. Se por acaso... Vou falar de novo. Por acaso... Vamos supor que aqui seja... Vamos supor que seja 220. Aí, sei lá, 90, 180... Faltava 40, né? 10, 20... Ele parasse aqui. Eles estariam no segundo quadrante, mas eles não seriam cômodos, tá bom? Ok? Galera, o que vocês acharam dessa questão? Boa, boa. Boa, boa. Questão boa? Essa aí é uma questão muito boa, tá? Atenção, hein? Atenção, vocês 32. Boa. Boa. Gostei. Gostei. Galera, faça o print aí, copie para a gente ir para a próxima. Faz o print aí para a gente ir para a próxima. Próxima! A próxima... Quem me disser como faz, eu vou ganhar... Vai ganhar um beijo. Um beijo meu, não. Um beijo de Jéssica. Vai ganhar... Parabéns. Caraca! Não acredito nem que eu botei essas para vocês. Peguei pesado agora. Peguei pesado. A próxima eu peguei pesado. Peguei pesado. Desculpa. Desculpa, mas a próxima eu peguei pesado mesmo. Vou até virar a sexta questão. Agora essa foi brava. Eu desafio vocês em me ajudar a fazer essa questão. Vou até virar a câmera. Quando eu viro a câmera, o negócio está brabo. O negócio está brabo. Quando eu viro a câmera, o negócio está brabo. Virei a câmera. Virei a câmera, é porque o negócio está brabo. Então, vou perguntar a vocês. Essa prova eu não consegui. Júlia. E para isso, o que vai, Guenezinho, está aqui? Merda! Quase caí. Eu tenho uma raiva quando eu quase caio na aula. Essa é uma balança que tem atrás de mim. Olha, eu fico com uma raiva com vocês. Não imagina a raiva que eu tenho quando eu quase caio nessa balança. Olha, tem que me estabilizar. Espera aí. Fiquei até vermelho. Fiquei até vermelho. Presta atenção. Eu chutaria. Chutaria o quê? Ah, chutaria a questão, né? Pensei que era a minha balança. Que ódio. Pisei na balança a cair. Ó, me deu uma dor de barriga. Não vou ter que sair, dá licença. Mentira, sacanagem. Me deu uma dor de barriga. Presta atenção no que eu vou falar com vocês agora. Sobre a sexta questão. Quando eu falo que uma coisa está escrita na outra, Alguém pode me dizer o que significa isso? Geometria plana, tá? Falei que ia trazer uma geometria plana. Não trouxe geometria espacial, mas trouxe uma geometria plana. Porque vai cair. Vai cair. É que nem o Vasco. Vai cair. O Vasco vai cair. Geometria plana vai cair. Então preste atenção. Muito bom. Quando uma coisa está escrita na outra, uma coisa está dentro da outra. Vou me inscrever no concurso. Eu estou dentro do concurso. Vou me inscrever. Uma coisa está dentro da outra. Inscrito. Uma coisa circunscrita. Presta atenção. Para que atacar o gigante? Que gigante? Parei. Parei. Larguei até o celular. Que gigante? Que gigante? Está doidona, né? Bárbara, o gigante. O gigante é que sorriu. O gigante é mole. O gigante. Então, galera. Não esqueça. Estou falando sério. Estou brincando, mas estou falando sério. Uma coisa escrita na outra Uma coisa está dentro da outra. Uma coisa circunscrita. A coisa está fora da outra. Entenderam? Inscrito está dentro. Circunscrita está fora. Falaram aí que iam chutar essa questão. Não vão chutar. Vocês iam chutar. Agora vocês não vão chutar mais. Porque agora Vagníssimo Carolzinha me chamou de Vagníssimo vai explicar para vocês que é uma questão fácil. Ok? Vamos lá, então. Atenção agora. Virando a câmera para vocês. Atenção. Vou ler para vocês, galera. Faz com atenção, então. Geometria para o lado. A razão. Primeira coisa. Ele fala razão. Razão. Todo mundo sabe que é a mesma coisa que divisão. Leu a palavra razão? Escreve que é divisão. Você sabe que vai ter que dividir alguma coisa. Vai ter que dividir. entre o perímetro. Entre o perímetro. Perímetro. O que é perímetro? Perímetro. Soma. Estou escrevendo aqui. De todos os lados. Dois. Razão é divisão. Perímetro. É a soma de todos os lados. Ele quer o perímetro de quem? De um quadrado circunscrito. e o quadrado inscrito. Então, peraí. Vou tentar desenhar para vocês, tá? Primeiro. Tem um quadrado inscrito. Olha aqui. O quadrado está inscrito. Aqui o quadrado está inscrito. Agora o circunscrito é difícil para cacete. Porra, não sei nem desenhar. Ó. Peraí que eu estou desenhando um quadrado circunscrito. Olha aqui. Então, olha só. Preste atenção, galera. Muito boa essa questão. Vocês não vão chutar, tá? Pelo amor de Deus. Ele falou que o raio... Aqui é o centro, né? Aqui é o centro, né? Que o raio... O raio... É dois. Olha o que. O raio aqui é dois. Isso aqui é raio, né? Então, aqui, olha aqui. É dois. Vocês concordam? Se não, falem para mim, que eu não sei o que eu faço. Aqui também é dois. Tranquilo? Então, aqui é quatro. Vocês concordam que aqui é quatro? Que aqui é quatro? Que aqui é quatro? Que aqui é quatro. Vocês concordam com isso? Ficou fácil de ver? Sim ou não? Ficou fácil de ver? Aff. O diâmetro vai ser o laio. Exatamente. O diâmetro é o laio. Júlia, você não tinha percebido isso, né? Se aqui é dois, aqui é dois, o diâmetro é quatro. Aqui é quatro, aqui é quatro, aqui é quatro. Então, o perímetro daqui, ele não quer o perímetro? O perímetro é quatro mais quatro mais quatro mais quatro. O perímetro desse é dezesseis. Não, professor. Ah, Júlia. Ah, Júlia, minha linda. Agora, preste atenção. Vocês concordam que isso aqui é dois? Isso aqui é dois? Galera, isso aqui não é o lado daquilo. Agora, isso aqui era isso aqui. Agora, isso aqui não é isso aqui. A pergunta que eu tenho para fazer a vocês. O que é isso aqui agora, além de ser o diâmetro? Além de ser o diâmetro, isso aqui é o diâmetro. O que é isso do quadrado? Hum... Hum... Estamos com 34 alunos. 34 alunos me respondam. O que é isso aqui? Aqui é no lado do quadrado. O que é isso? Muito bom, Dandara. Vocês não concordam que isso aqui é uma diagonal? Hipotenusa? É hipotenusa também. Tem três caminhos. É hipotenusa. Mas, Dandara, Vitor, tem uma formulazinha. Alguém sabe? Alguém sabe? Se não sabe, eu vou fazer para vocês. Eu vou para lá e vocês nunca mais vão. Vocês sabem qual é a fórmula da diagonal de um quadrado? Alguém sabe qual é a fórmula? É uma fórmula tão pequenininha, que é tão fácil de decorar, que você pode utilizar ela. Diagonal de um quadrado. Alguém sabe me dizer qual é a fórmula do diagonal de um quadrado? Alguém sabe me dizer? Não. Não. Deve ter alguém. Alguém de vocês? Não. Não é possível. Não. Base vezes altura sobre dois? Não. Alguém vai falar. Não vai no Google. Não vai no Google. Não vai. Quero sair da caixola de vocês. Qual é a fórmula da diagonal, diagonal do quadrado? Sei nem onde você quer chegar. Cada etapa é uma surpresa. Eu só quero chegar na diagonal do quadrado. Então, para quem não sabe, a fórmula é essa. L raiz de dois. Só isso. Só isso. A diagonal do quadrado é L raiz de dois. Exatamente, Júlia. A diagonal do quadrado é L raiz de dois. Só isso, galera. Anota aí, por favor. Anota aí, por favor. Diagonal. Você nunca mais esqueceu da vida? Você nunca mais vai esquecer. Porque agora eu vou te perturbar. Diagonal do quadrado. Exatamente, Júcolé. Júcuber. Júcuber. Vocês 33 agora entenderam? Diagonal do quadrado é L. A diagonal não é 4? Vamos botar 4 aqui, então? A diagonal é 4. Galera, raiz de dois vai para baixo. Vou fazer aqui, tá? Ficou L igual a 4 sobre a raiz de dois. Não é isso? Passei para baixo. Vou racionalizar. Não pode, né? Ficou 4 raiz de dois sobre a raiz de dois. Fica 4 raiz de dois sobre dois. Logo, acabei de achar que o lado desse aqui, olha só. O lado desse aqui era 4. O lado desse aqui é quanto? Dois raiz de dois. Dois raiz de dois. Dois raiz de dois. Dois raiz de dois. Tranquilo? Dá para resolver com triângulos y. E sim, dá para usar o teorema de Pitágoras e fazer também, tá? O que eu falei, existe três saídas nessa. Dá até para usar polígono regular o L4. O L4, que é R raiz de dois. Que sai direto. Só que aí usa outra fórmula, tá? Pergunta a vocês. Ele quer perímetro. Me diz quem é o perímetro desse aqui. Então, agora, o perímetro desse aqui deu 16. Quem é o perímetro desse aqui? Fala para mim aí, vocês. Agora está fácil. Quem é o perímetro? Bia, dá sim. Dá para usar para o teorema de Pitágoras. Fala para mim, vocês aí. Quem é o perímetro? Quero que vocês me falem. Quem é o perímetro? Oito raiz de dois. Muito bom. Somei aqui, ó. Dois raiz de dois. Quatro raiz de dois. Seis raiz de dois. Oito raiz de dois. Galera. Oito raiz de dois. Exatamente, Júlia. Galera, para finalizar essa questão. O que ele pediu a vocês? Ele não quer a razão? Não acabou ainda não, tá? Porque ele pediu a razão. Razão entre os perímetros. Então, ele quer a razão entre o circunscrito. Então, ele quer a razão. Vou achar que é a razão. A razão é dezesseis dividido por oito raiz de dois. Dá para dividir aqui, ó. Dá dois sobre raiz de dois. Claro que não pode. Vamos racionalizar de novo? Vou botar aqui, ó. Tem que racionalizar, né? Não pode ter raiz embaixo, ó. Multiplica por raiz de dois. Multiplica por raiz de dois. Dois raiz de dois sobre raiz de quatro, que é dois. Cortei. Minha resposta é raiz de dois. Podem falar. Podem falar que eu sei que é difícil. Foi difícil essa questão? Pode falar a verdade. Eu não ligo. Pode falar. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou muito difícil? Odiei essa. Que absurdo! Foi. Achei chatinha. Difícil. Foi a mais difícil de hoje, né? Chatinha mesmo. Mas, galera... Geometria plana não é muito mole, não, tá? Eu ia muito longe fazendo do jeito que eu pensei. Desse jeito é mais prático. Valeu, Vitor! Vitor! Galera, primeiro, mas olha a coisa que a gente viu aqui. Razão, perímetro, racionalização, diagonal... Ah, guarda aí, guardaram aí, diagonal do quadrado? Diagonal do quadrado. Ó, perceberam a coisa aqui, maneira, né? Ficou maneiro. Ficou maneiro. É difícil. É difícil. Muito difícil. Já é uma palavra que é muito difícil. Galera, copia aí pra gente ir pra próxima. Então... Já que... Já que essa foi muito difícil, peguei uma de 2017 pra me dizer... Essa foi tranquila. Ixi! Beatriz falou... Essa foi tranquila. Olha só. Sinistra, maluca, hein? Que isso, hein? Falou que é tranquilaça. Me deixou lá no... Sei, eu sei. Que isso, hein? Essa foi tranquila. Que isso. Me deixou lá embaixo. E eu achei que tava abafando. É, Bia. Bia arrebentando. Você percebeu, né? Bia arrebentando. Galera, vamos pra próxima, sétima questão. Eu vou ser sincero. De todas até agora foi a mais difícil mesmo. Mas vamos compensar agora numa mais ou menos? Vamos compensar numa mais ou menos? Galera, faltam duas questões. A sete e a oito. Vamos ver se a gente consegue fazer as duas, tá? Faltam dez minutos. Vamos fazer as duas nesses dez minutos, tá? Porque essa sete é fácil. Vamos fazer as sete agora. Faltam dez minutos? Quem vem pensar que é a verdade do risco? Ah, tá bom. Vamos lá, galera. A sétima questão é fácil. Criança de uma escola participaram de uma campanha de vacinação contra paralisia infantil e sarampo. Após a campanha deles, ficou-se que 80% das crianças, olha aqui, 80% receberam vacina contra paralisia. Paralisia. 90% receberam contra o sarampo. E 5% não receberam vacina. Não receberam. A pergunta é. Determine o pesante de óleo de crianças dessa escola que vão receber as duas. A pergunta é. Do que se trata essa questão? Escreva pra mim aí. Do que se trata essa questão? Tá mole. Tá mole, hein? Tá mole, hein? Do que se trata essa questão? Achei a questão muito boa também. Tão bom. Jucobart. Não sei falar nem esse nome. Porcentagem? Nem é tanto de porcentagem, ô Dandara. Nem é tanto. Também é. Mas eu tampouco. Conjunto. Muito bom. Olha aqui, Dandara. Quando fala de uma coisa e de outra coisa, vou botar aqui, ó. Paralisia e sarampo. E aqui é a bolota, o diagrama de quem não recebeu vacina. Galera, atenção quem não sabe fazer essa questão. Eu sou obrigado, obrigado a começar por aqui, ó. Quem recebeu as duas vacinas, mas eu não sei. Vou chamar de X, ó. Vou chamar de X, eu não sei. Quando eu boto aqui paralisia, eu não boto 80. Eu boto 80 e tiro isso aqui. Quando eu boto aqui 90, eu boto 90 e tiro isso aqui. Quero fazer uma pergunta a vocês. Isso tudo aqui tem que dar quanto? Agora vem a porcentagem. Agora vem a porcentagem, galera. Quanto que tem que dar isso aqui tudo? Fala pra mim. 100. Muito bom, Vitor. Galera, ô, Dandara, agora vem a porcentagem. Se eu tô falando em porcentagem, tudo tem que dar 100. Então, o que eu vou fazer? Esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Tudo tem que dar quanto? 100. Entenderam? Esse mais esse mais esse mais esse tem que dar 100. Olha aqui. Menos X mais X corta. Sobrou aqui o quê? Menos X. Vou pegar esses números aqui. Vou passar pra cá. Menos 90. Menos 80. Menos 5. Essa aqui é fácil, né, galera? Isso vai dar. Menos 75. Ou seja, não pode ficar negativo. X é 75. De novo. Peguei esse, esse e esse. Passei pra cá mesmo. 100 menos 90, 10. 10 menos 80, menos 70, menos 75. Galera, vamos substituir agora? Sarampo. 90 menos X. 90 menos 75, 15%. Aqui é 75%. Aqui é 75%. E aqui é 80 menos 75. Aqui é 5%. Vê se não deu 100. 75, 80, 95, 100. Qual a pergunta que ele fez? Deixa eu ver a pergunta. Qual o percentual de crianças dessa escola que receberam as duas vacinas? As duas vacinas foi quantos? 75%? Pergunta a vocês agora. Se aquela estava difícil. E essa aí? O que vocês acharam dessa? O que vocês acharam dessa? Escrevam pra mim. Boa, de boa. Essa é a meia. Boa zona. Ah, vocês são engraçados, né? Acha fácil, é boa zona. Acha difícil, bota chata. Ah, vocês são muito engraçadinhos, né? Muito tranquila. Valeu, Vitu. Valeu, Vitu. Valeu, Vitu. Ah, é difícil, é chata. Ah, tá de bobeira, hein? Galera, vamos pra última. 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 Galera, a última que é então. Vamos lá, hein? Vou ler, hein? O ERG de 2016. Tecnos do órgão de trânsito recomendaram velocidade máxima de 80 quilômetros no trecho de uma rodovia onde ocorrem muitos acidentes. Para saber se os motoristas estavam cumprindo as recomendações, foi instalado um radar imóvel no local. O aparelho registrou os seguintes resultados percentuais relativos resultados percentuais. Cuidado. Falou em percentual, sabe que o total é 100. Determine a média. Então, vamos achar a média, galera. Já está dizendo aí a média. A média. O que é a média? É a soma de todos os valores dividido pelo total. Então, eu já sei que o total é 100. Média. Definição de média. Vou falar para vocês. Se vocês não conhecem, a média. Soma de todo mundo dividido pelo total. O total aí é 100, né? Falou em porcentagem. Então, vamos lá, galera. Fácil. Então, vamos lá. Cinquenta... Cinco veículos estavam a 50. Então, cinco vezes 50. Está bom? Está ali no gráfico, tá? Cinco veículos estavam a 50. Cinco vezes 50. Quinze veículos estavam a 60. Então, é quinze vezes 60. Fácil demais, né, galera? Quinze veículos estavam a 60. Vinte veículos estavam a 70. Então, é vinte vezes 70. Mais. Trinta estavam a 80. Trinta vezes 80. Mais. Espera aí. Vou botar embaixo, tá, galera? Vinte vezes 90. Mais. Ó, era para ser aqui, tá? Vou botar aqui, ó. Continuação aqui, ó. Para vocês verem, ó. Deixa eu ver. Vinte vezes 90. E... Dez... Veículos estavam a 100 por hora. Vamos calcular isso, galera? Só calcular isso, tá? Boa. As difíceis são legais, mas não são difíceis. Essa é boa também. Essa é boa também. Ah, quer dizer que é fácil. Então, vamos calcular. Cinco... Vamos lá. Média. A média é... Cinco vezes 50. 250. Quinze vezes 60. Porra, vocês me ajudem. Você vê... Novecentos. Mais. Vinte vezes 70. Mil e quatrocentos. Mais. Trinta vezes 80. Dois mil e quatrocentos. Mais. Vinte vezes 90. Mil e oitocentos. Mais. Dez vezes 100. Mil. Isso tudo dividido por... Cem. Ah, me ajuda aí, que eu vou tocar H. em um setor velho. Semana que vem é meu aniversário. Pode me dar pra ver. Galera, soma aí pra mim. Vamos somar. Mil. Dois mil e oitocentos. Dois mil e oitocentos. Cinco mil e duzentos. Me ajuda, por favor. Dois oitocentos. Quatro. Cinco mil e duzentos. Seis mil e seiscentos. Sete mil e quinhentos. Soma aí. Vê se deu sete mil e setecentos e cinquenta. Vê se deu sete mil e setecentos e cinquenta. Vê se deu, galera. Por favor. Eu tô meio me agar. Vê se deu sete mil e setecentos e cinquenta. Se eu dividir isso por cem. Setenta e sete e meio. Por cento. Dividir por cem. Setenta e sete e meio. Aí vocês vão falar o quê? Que essa foi boa. Que foi boa, né? Por quê? Porque foi fácil. Galera, façam print aí, por favor. Atenção, por favor. Que agora, Vagnininho, vai falar com vocês. Nove, quinze. Nove, quatorze. Pra ser mais exato. Graças a Deus, consegui terminar as oito. Num tempo estipulado. Queria falar pra vocês a primeira coisa. Muito obrigado. Sexta-feira. Daqui a dois dias eu vou dar a prova. Sério agora. Sem brincadeira. Faça com calma. Faça com calma. Com o tempo do limite, tá? Olha o tempo certinho. Faça com calma. Entregue na mão de Deus, tá? Estamos com vocês. Estou com vocês desde o primeiro exame. No segundo exame eu dei menos aula. Menos aula, porque eu estou lá no pré-ENEM. No pré-UERG específico. E agora, vocês sabem, né? Que vai começar. Acabou o pré-UERG. Pra qualificação. Vai começar o pré-UERG específico, né? Eu vou ficar dando aulas específicas de matemática. Quem eu vou fazer matemática. Quem não for fazer matemática, não vai fazer matemática, tá? Uma boa prova pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Um beijo pra vocês todos, ó. Esse perfil aqui do meu lado é mais bonito, tá? Beijão. Beijão. Tchau. Tchau.